Se você chegar aqui no Walmart, aí você vê um pijão de unicórnio. Tem até asas do pijaminha do unicórnio. Na internet é um absurdo. Não é mesmo? Olha que lindo. Mais outra coleção. Aí tem do Chewbacca. E tem um pão bonito. Tem do Chewbacca. Vocês querem ver um bem cagado? Tem do Minions. Mostra o do Minions. Coloca aqui. Minions. Coloca aqui. Aqui, dos Minions. Coloca aqui. Tem até o de cocô. Tão de cocô. Olha, nem precisa. Você já dorme pensando no seu melhor amigo. No cocô. Tem até dos chuchinhos carinhosos. Tem do Cary Bears. Olha lá. Nós somos chuchinhos carinhosos. Tem o do... Aí eu tenho dúvida de levar da zebra. Do cavalinho. Ou do cocô. Não. Tá me tirando. Ou do burrinho. Do Poo. Ó. Que bonitinho. Ai. Tô apaixonada. Tô apaixonada. Tô apaixonada. Só que eu não sei qual que eu lavo. E todos eles 20 dólares a 30 dólares. Olha, gente. Olha. Fim de cocô. Garanto Deus. Vem cá. Deixa eu mostrar. Aqui, ó. Você tá com o cabelo de lado. Vira. Olha. Que belezinha. Pega o cabelo de lado. Pega o cabelo. Então, olha. Que escabalinho. Que escabalinho. Tem asinha. Eu tenho um bagulho do panda. Calma aí. Eu vou pegar o panda unicórnio. Pando unicórnio. E a gente fritando o coxinho. Uma hora dessa, né, mãe? Olha lá. Meia-noite e dez. Pós falta, filha. Olha. Pão gostoso. Ó. Você veio entregar a delivery agora, filha. Porque aqui tá difícil. Eu acordo todo dia triste. Todo dia triste. Porque não tem pão gostoso perto de casa, né, Lari? Oi, gente. Olha o meu style de hoje. Pão do unicórnio. Fiz bom sucesso no amor de todo mundo. Eu fiz assim. Calma aí. Calma aí. Ó. Eu disse que tava assim na entrega no amor. Mas é uma palhaça. Tendo coxinha, sua avó tá fazendo hambúrguer ainda. Meia-noite. Você se liga. Nossa. Tá uma lindeza. Ó, mãe. A senhora tá uma lindeza, mãe. Tá, mãe? Olha a lindeza. Minha coxinha ficando pretinha. E aí Ó. Ó. A CIDADE NO BRASIL